Bem, pessoal, várias cidades liberando a quarta dose para adultos acima de 18 anos. Vou explicar direitinho para vocês entenderem. Obviamente, cada cidade tem uma certa autonomia com esse aspecto da vacinação. E o fato é que o perfil epidemiológico das populações são diferentes. Tem cidades que são muito jovens, tem cidades que são mais velhas e tal. E, além disso, tem a capacidade da própria Secretaria de Saúde de conseguir organizar a vacinação. Então, a gente tem visto que acima de 35 anos já foi liberado no país inteiro para tomar a quarta dose. Em muitas cidades, não tem tido uma aderência muito grande. Tem vacina que, às vezes, fica sobrando para eles. Então, eles têm aumentado, às vezes, a população. Por exemplo, cidades grandes, capitais, como Fortaleza, já fez isso. Liberou a quarta dose para quem quiser acima de 18 anos. Lembrando, tem que respeitar o intervalo. Só vai ser dado depois de quatro meses você tomar terceiro. Então, não adianta nada você ir lá para tomar quarto. Se você tomou mês passado, menos de quatro semanas a terceira dose. Então, tem que esperar essas quatro semanas. Júlio, como é que eu vou saber? Olha na sua carteirinha. Se você tem alguma dúvida, vai no post que elas vão te orientar direitinho. Tá bom? São todas as cidades? Ainda não. A maioria das cidades estão nessa faixa de 30 anos. Mas está chegando. Porque até a pirâmide etária do Brasil é muita gente nesse intervalo entre 18 e 30 anos. Então, algumas cidades têm feito sua estratégia para gerar fila, não gerar nada disso, né? Escalonando as idades até chegar aos 18 anos. Mas olha, bota no Google, procura o nome da sua cidade, como está o calendário vacinal. Se já está adequado para você, vai e toma a quarta dose. Lembrando, já está comprovado que as doses, né? Com esse intervalo, elas dão a proteção melhor para você. Você vai ter menos chance de morte. Mostrando agora trabalhos em locais, como Minas Gerais, 80% das pessoas que morreram são pessoas que optaram por não tomar dose de reforço, né? 80% é muita gente, né? 6 mil mortos, né? Nesse trabalho que eles analisaram, né? Então, assim, é muita gente mesmo. Então, fica atento, deixa sua vacinação em dia, segue o calendário vacinal da sua cidade e observe. A gente sabe que é trabalhoso, sabe que é chato. É difícil essa duração tão curta da vacina. É um problema isso, mas a gente sabe que isso está sendo resolvido. Mas enquanto a gente não tem uma solução definitiva, segue a ciência, segue direitinho, toma dose de reforço, que é o que o mundo todo está fazendo. Estados Unidos, Europa, todos os locais. Espero que tenha ajudado. Abraço.